Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei Isaías 55, 10 e 11 Palavra de sabedoria A palavra de Deus nunca volta vazia Amado ou amada do Senhor Eu quero falar aqui com você sobre o poder da palavra do Senhor Muitas vezes nós acreditamos que a palavra não valeu a pena que a palavra de Deus ali pregada não gerou nenhum resultado que a palavra que você dispensou para alguém, que você falou para alguém Foi inútil, foi em vão Quem sabe você já teve essa sensação Você aconselhar alguém com a palavra de Deus Você citar um versículo bíblico para alguém E aquilo ali não fazer nenhum efeito na vida da pessoa Ou quem sabe você teve a sensação quando você foi para um culto e talvez um irmãozinho Ele pregou ali a palavra e aquela palavra não te tocou no momento, não te emocionou Aquela palavra, você julgou o tecido uma palavra superficial Uma palavra sem tecido tão profunda como você gostaria que fosse E você acha ali que aquela palavra, aquela palavra ali, ela não foi eficaz Porque a gente se apega à boa oratória, a gente se apega aos detalhes históricos, ao contexto Tudo isso também é muito importante Isso aí dá sabor ao sermão, dá sabor à palavra É muito bom quando alguém chega para pregar a palavra de Deus E contextualiza e busca ali os fatos históricos para contar mais um pouquinho Contar algo que a gente não sabia sobre aquele texto Tudo isso sim traz luz ao sermão, abre janelas para oxigenar a palavra que está sendo ministrada Mas isso não é o mais importante Eu quero falar com você sobre Aquela palavra que chegou aos teus ouvidos E que você acha que Você não dá valor Ou o valor que deveria dar Olha, nós estamos aqui agora na Rádio Nova de Paz Já é o segundo momento da palavra de Deus No período de duas horas, eu estou das oito até as dez E já é o segundo sermão que eu trago aqui da palavra do Senhor Fora os outros momentos em que eu trago um versículo Que eu leio uma passagem, como eu li aqui em Abacuque enquanto eu cantava E a palavra de Deus está me dizendo Olha, essa palavra aqui Ela não vai voltar vazia Essa palavra aqui Ela tem um objetivo sim Assim como a chuva, eu li aqui E a neve descem do céu Perceba o que a Bíblia está dizendo A chuva quando cai Ela não cai em vão, não é verdade? E o que ela faz? Ela rega a terra Para que? Para fazer brotar e florescer Quando a chuva cai na terra Ela faz florescer Para produzir semente para o semeador Para produzir pão para aquele que come Ou seja, alimento Ou seja, ela tem um resultado A chuva, ela não é em vão Aí ele faz uma comparação dizendo Da mesma forma A palavra que sai da minha boca Ela não vai voltar para mim vazia Ou seja, a chuva não cai na terra E não cumpre nenhum propósito não Ela tem um propósito sim Essa palavra, ela fará o que eu desejo Diz o Senhor E ela atingirá o propósito Para o qual eu o enviei Então, amado, amada A partir do momento que você vai para um culto E aquela palavra chega ao teu coração Está estabelecido no céu A partir do momento que você liga o seu rádio E você ouve uma palavra Foi determinada por Deus Para te alcançar Para no momento oportuno Aquela palavra fazer um efeito ali no teu coração Você se lembrar dela Até inconscientemente Você se utilizar dela Você está entendendo? Deixa eu ler aquela ilustração Como a gente sempre faz A palavra de Deus não volta vazia Existia um recém-convertido Ou um novo convertido Que ele tinha um grande desejo De pregar o Evangelho Mas ele era muito tímido Esse novo convertido Ele não conseguia vencer a timidez Ele tinha muita vontade de pregar Mas ele Não pregava Por conta da vergonha Que ele tinha de pregar E ele pensava assim O que é que eu faço Com esse meu desejo De pregar a palavra? Porque eu quero pregar Eu amo esta palavra Essa palavra arde em mim Mas eu tenho vergonha De falar sobre ela Eu sou tímido Eu acho que a primeira vez Que eu conseguir Eu vou Depois dessa primeira vez Vencer e conseguir As demais vezes Depois vai ser mais fácil Então O que esse novo convertido fez? Ele teve uma ideia Ele pensou consigo assim Eu tenho muita vergonha Então eu vou Eu não vou pregar na igreja Eu também não vou pregar Para uma pessoa Eu vou Para um lugar Onde ninguém vai me ver E eu vou pregar Eu vou pregar Essa ilustração conta Que ele entrou numa floresta Com a Bíblia na mão E ele leu Um texto lá em Apocalipse No capítulo 3 Versículo 20 E lá naquela floresta Sozinho Ele começou a pregar Eis que estou Aquele novo convertido Pregando ali naquela floresta E ali começou a falar O que vinha ao seu coração Ele não se preocupou Com as palavras Ele deixou que As palavras fluíssem Naturalmente E começou a falar E começou a falar Sobre esta palavra Dizendo O Senhor Está batendo a porta Você Percador Arrependa-se Abra a porta Do seu coração Para que Jesus Entre nesta noite Deus Deus está falando Jesus está oferecendo Uma grande oportunidade A você Que quer aceitá-lo Quem quiser aceitar A Jesus Levante a sua mão Num sinal De arrependimento E de desejo De querer viver Uma nova vida Ah De um momento Para o outro Aquele pregador Novo convertido Tímido Que achou Que estava sozinho Ali na floresta Ele viu Surgir entre as árvores Um homem Com os braços Levantados Chorando Era um criminoso Que estava foragido Tenha fugido Lá da cadeia local E estava escondido Ali na floresta E ele Estava escondido Ele ouviu a pregação E ali ele confessou Eu Eu aceito Jesus Eu quero esse Jesus Que você pregou Eu quero ele Como meu salvador Eu quero aceitar A Jesus Aleluia A palavra de Deus Não volta vazia Porque assim como Desce a chuva E a neve dos céus Rega a terra Brota E da pão Ao que come Assim será A palavra Que sair da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Antes fará O que me apraz E prosperará Naquilo Para que a enviei A palavra A palavra Ela cumpre Ela cumpre o seu propósito Ela não volta vazia Amado Amada A palavra de Deus Vem do alto A Bíblia sagrada Foi inspirada Por Deus Toda a palavra De Deus Foi registrada Ali na Bíblia Lá em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículos 16 e 17 Diz que toda a escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução Uma justiça Então entenda Cada palavra Que Deus deu A humanidade Ela tem um propósito Ela foi dada Por uma razão E ela produz Frutos na nossa vida Então você Não ache que Quem tem a obrigação De produzir o efeito É você Às vezes a gente Quer pregar essa palavra Para alguém E quer que aquela pessoa Mude de um momento Para o outro E a gente Se desestimula A pregar a palavra Porque a gente Não vê o efeito Sendo Acontecendo Você está entendendo? Você está entendendo O que Deus está falando Com você No dia de hoje? Deus está dizendo assim Olha filha Filho Continue pregando Essa palavra Continue Insista Pregue com a sua boca Pregue com a sua vida Pregue das muitas formas Que você tiver de pregar Porque ela Não volta vazia Quem sabe Você é o pregador Da palavra E você Já teve a oportunidade De pregar algumas vezes E nenhuma vida Se entregou a Cristo Naquela noite Naquela tarde Que você pregou Acontece de oração Ah aquela vida Pode não ter se entregado Naquele momento Mas aquela palavra Pode ter sido decisiva Para ela tomar A decisão Em um outro momento Da sua vida Quem sabe você Mãe já aconselhou O seu filho De acordo com a palavra De Deus Você disse Ele não muda Ele continua Do mesmo jeito Eu vou parar Até de falar Sobre essa palavra Para ele Olha Essa semente Está sendo guardada No tempo certo Vai vir a chuva do céu E vai brotar E vai dar frutos Creia tão somente Mas continue Pregando E vivendo E pregando Com a sua vida Também essa palavra Porque ela Não volta vazia E aí a gente Com essa palavra É encorajado A viver nela E a pregar ela Aleluia E diz aqui No finalzinho Do versículo Que ele Deus Sempre realizará O que ele deseja Ou seja É como Um arco e flecha Lá no alvo Deus ele sempre acerta No alvo Deus ele não erra Deus ele não erra E ele é soberano E ele vai cumprir O que ele deseja A palavra de Deus Nunca volta vazia Creia nessa palavra Creia nessa palavra A palavra de Deus É poderosa demais Para voltar sozinho A palavra de Deus É poderosa demais Para ficar Solta no ar A palavra de Deus A palavra de Deus É poderosa demais Para não fazer Efeito nenhum Creia no sucesso De quem recebe A palavra de Deus Creia meu amado Minha amada E que quanto mais Você recebe essa palavra Mais cheio de Deus Você é Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Guarda essa palavra No teu coração E ser tu Uma benção Para a glória Do nome de Jesus Amém